Me diz por que tá estragando tudo Com esse assunto agora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia ter te evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Show de patrão A banda da galera O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Se você me aceitar Se você me aceitar